No pique do beat, você se joga pra cima da tropa, é disso que tu gosta Pra cima da tropa, é disso que tu gosta Preciso de fuzir e pistola No pique do beat, você se joga Esse aí é o aqui do Youtube, só lança que a Espirar quer ouvir No pique do beat, você se joga pra cima da tropa, é disso que tu gosta Preciso de fuzir e pistola No pique do beat, você se joga pra cima da tropa, é disso que você se joga Tchau, tchau.